Mas é, neste momento que Deus entra em cena, e o tempo deixa de ser um problema pra mim. Dia 27, 28 de abril de 2024. Paraná será impactado pelo poder de Deus. Vai acontecer o 11º encontro de adoradores do projeto Não Pare de Adorar. Dia 27 de abril a partir das 18h30, no Imperial Eventos, na rua Antônia Martiri, número 120, Jardim São Rafael, em Piporã, Paraná, nesse dia pregando a poderosa Palavra de Deus. Pastor Claudinei Aguilar, dia 28 de abril a partir das 9h da manhã, na Assembleia de Deus Belém, na rua Turquia, número 205, Jardim São Vicente, Londrina, Paraná, nesse dia pregando a inerrante Palavra de Deus. Pastor Daniel Wagner, cantores convidados, Ivani Vieira, Luciano Liotti, Keila Hoff, Fernanda Inaim, Luizete Silva, Vânia Ribeiro, Elaine Leila, lançamento do livro Mulher Tempero, Auzenite Félix, lançamento do clipe Soldado Fiel, o mover de Deus, será notório em Paraná. Faça sua caravana, chame sua família e seus amigos. Acessora Del Lopes, informações do fone, operadora 62, 992, 16, 84, 23. Informações também com Elaine, operadora 41, 9109, 63, 13. Idealizadora do projeto Não Pare de Adorar, cantora Vânia Ribeiro. Você não vai perder, vai, será forte, será tremendo, vai ser uma benção. A palavra do Senhor nos diz que pode se passar céus e terra, mas a Tua palavra permanece para todos sempre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida.